Amor, amor 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 Amor, 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 não se pode Volevo uma fotografia Dove se vê que você é você E trapezzarei todos os muros Em cada via Para dizer a todos que era minha Mas só uma canção Fata de noite em um portão Quando eu vejo como um ladro andar Eu viajo com o meu filho da casa minha E tu não sei mais minha E em frente tem três dias e três noites E o churrasco, o churrasco, o churrasco, muito gostoso Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor E o churrasco, 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 E te ajude, te ajude, te ajude, se te ajude com a amor. Amém. 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 Amém.